Fala galera, beleza? Sou o professor Leonardo Nascimento e vou falar para vocês hoje um pouco sobre os efeitos analgésicos nos dermátomos das manipulações específicas ou não específicas na coluna cervical. Então a gente fala muito, né? Se a gente deve manipular especificamente ou inespecificamente. Então vamos pensar num efeito que é o efeito analgésico e nesse efeito analgésico vale a pena eu fazer uma manipulação específica ou não específica na coluna cervical do meu paciente. Antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscreve no canal, ativa as notificações e coloca aqui nos comentários qual é o assunto que você quer que eu fale aqui nos próximos vídeos, o que você quer que eu traga para vocês aqui nos próximos vídeos, para a gente poder melhorar a qualidade do que a gente leva, do que eu levo para vocês aí que estão me ouvindo, tá bom? Então separei para vocês aqui um estudo que foi feito aqui na Universidade de São Carlos, aqui no Brasil. Um dos autores é o professor Richard Liebano e eu aconselho vocês a seguirem o Richard nas redes sociais, especialmente você que quer aprender um pouco sobre eletroterapia, porque ele é um dos maiores pesquisadores do Brasil, se não o maior pesquisador do Brasil sobre eletroterapia. Porque muita gente fala que eletroterapia não funciona, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas segue ele e depois você me fala. Agora, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, para mostrar para vocês aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó. Então foi publicado no Journal of Body Working Movement Therapies e esse estudo tem uma metodologia que eu queria falar um pouco para vocês também. A metodologia que ele usa é um ensaio clínico, um trial, que é um randomized crossover trial. Então o que é isso? É um ensaio clínico cruzado. Então o que acontece? Lembra sempre, a estrutura de um ensaio clínico é o quê? É o que tem uma pergunta picote. Então ele tem uma população, ele tem uma intervenção, ele tem uma comparação, ele tem os outcams, que são os desfechos, e ele tem o T, que é o tempo. Quando você tem um ensaio clínico crossover, ou cruzado, o que vai acontecer? O mesmo grupo que recebeu a intervenção é o grupo que funciona como controle. E eu vou mostrar para vocês como é que eles fizeram isso aqui nesse estudo. E é um tipo de metodologia que a gente pode utilizar, mas a gente precisa de um parâmetro, que é o parâmetro do washout, que é quando o efeito daquela intervenção para de acontecer no corpo do paciente. Se eu não souber o washout da intervenção, eu não consigo usar essa metodologia cruzada. E eu vou mostrar para vocês agora especificamente como é que funciona isso. Então aqui o título do estudo é Os efeitos hipoalgésicos, os efeitos analgésicos ou hipoalgésicos da manipulação cervical específica e não específica, comparando a específica e a não específica, em sujeitos saudáveis. Então ele selecionou sujeitos saudáveis, aplicou nesses sujeitos saudáveis uma manipulação cervical específica, uma manipulação cervical inespecífica e mediu os resultados nos efeitos hipoalgésicos nesses pacientes. Então antes de eu continuar nesse estudo, eu quero que você pense. O que você acha que vai dar? Será que a manipulação específica e a manipulação não específica vão ter resultados semelhantes? Ou será que uma vai sobressair na outra? Pensa e vamos fazer o caminho aqui, vamos ler esse estudo junto aqui para a gente ver como é que ele fez esse estudo. E aí primeiro de tudo ele fala que a dor musculoesquelética é muitas vezes comumente tratada com manipulação vertebral, que é efetivo na melhora da dor e melhora da incapacidade e pode ser utilizada com outras terapias. Lembrando que não existe nenhuma condição musculoesquelética que você trabalhe somente com uma intervenção, só com terapia manual ou só com exercício tenha resultados bons. Então você precisa ter uma combinação de terapêutica para você ter efeitos nas dores musculoesqueléticas, como eu sempre falei para vocês aqui. Agora, essa técnica de manipulação é feita com um impulso de alta velocidade e baixa amplitude, com um thrust, de alta velocidade e baixa amplitude, e pode ser aplicada especificamente no segmento vertebral que você deseja. Ou não especificamente no segmento vertebral que você deseja. Então você pode realizar uma manipulação vertebral específica, e aí a gente pode entrar numa discussão aqui, se a gente consegue palpar o nível certo ou não, ou essa manipulação pode ser inespecífica, como eu também tenho um estudo que foi publicado no Journal of Physioterapia, e falando que para a dor lombar não faz diferença manipular especificamente ou não especificamente. Para dor e incapacidade com pacientes com dor lombar. Agora, o que acontece? No entanto, a manipulação espinal é uma técnica comumente utilizada na prática clínica e a ação dos mecanismos do manejo de dor não são totalmente elucidados. Os mecanismos de ação da manipulação vertebral podem ser divididos em mecanismos neurofisiológicos e mecanismos biomecânicos. Se você quiser saber mais sobre isso, o conselho que eu dou é assista a websérie Manipulações Vertebrais, que eu explico exatamente quais são todos os efeitos neurofisiológicos e quais são os efeitos biomecânicos que a gente produz com as manobras de manipulação vertebral. O modelo neurofisiológico, vamos dar só uma resumida para vocês aqui, na websérie tem muito mais informação, mas aqui ele fala que o modelo neurofisiológico sugere que a manipulação vertebral afeta o neurônio primário aferente dos tecidos paraespinais e o sistema de controle motor e o sistema de processamento de dor. Enquanto que o modelo biomecânico sugere que a manipulação vertebral reduz o mecanismo interno de estresse. Essa manipulação vertebral gera estímulos aferentes por um estiramento da cápsula articular que gera uma facilitação no segmento espinal, causando uma hipersensibilidade num segmento disfuncional. Esse alongamento, esse stretching da cápsula articular produzido pela manipulação, transmite sinais sensoriais à coluna vertebral, à medula espinal, através de próprios setores presentes na cápsula e nos músculos, estimulando a substância cinza peri-aquidural, que ativa o mecanismo descendente de produção de serotonina e o sistema noradrenérgico produzindo uma analgesia reflexa. Então, a gente já entende um pouco desse mecanismo reflexo produzindo essa analgesia. Esses efeitos hipoalgésicos produzidos pela manipulação espinal podem ser revelados pelo mecanismo de modulação do impulso aferente no sistema nervoso central que processa a dor. E foi estudado em vários outros estudos. Então, a gente tem uma revisão sistemática, que é essa de Conorado et al, que está na bibliografia. Então, lembra sempre que eu peço para vocês peguem o artigo, não acreditem no que eu estou falando, leiam o artigo de forma crítica. Eu leio o artigo junto com vocês para ajudar vocês a entenderem. Só que eu quero que vocês leiam o artigo, porque para mim essas são as partes mais importantes e para você pode ser que não seja. Então, depois que você lê o artigo e tiver alguma dúvida, coloca nos comentários do vídeo aqui também. Essa revisão sistemática concluiu que a manipulação vertebral aumenta o limiar de dor à pressão, aumenta o limiar de dor à pressão, de suportar a dor à pressão, comparado com outras intervenções, e também tem um aumento significativo no limiar de dor à pressão em áreas distintas da aplicação do estímulo, suportando, dando suporte ao mecanismo relacionado ao sistema nervoso central, por exemplo, nos dermatólogos. No entanto, não foi investigado se tem uma diferença no efeito hipoalgésico produzido por uma manipulação específica e não específica, e esse é o objetivo desse estudo. Então, a gente sabe que existe um mecanismo hipoalgésico a partir da manipulação, e nesse estudo ele quer saber o seguinte, esse mecanismo hipoalgésico da manipulação acontece se a manipulação for específica ou não específica. E ele acontece localmente ou à distância. Então, ele vai medir isso para vocês, eu vou mostrar como é que eles fizeram isso para você entender o que é um estudo cruzado. Então, qual que é a metodologia? É um estudo cruzado. Ambos os sujeitos e o avaliador estavam secos. Então, uma boa metodologia. Aqui, a Universidade Federal de São Carlos, registro no clinicaltrials.gov, tudo certinho. Critérios de inclusão. Sujeitos saudáveis de ambos os sexos, idade entre 18 e 30 anos, sem nenhuma queixa na região cervical, parte superior do corpo, membros superiores nos últimos 60 dias. Critérios de exclusão incluem familiarização, aversão ou contraindicação à manipulação vertebral, cirurgia de qualquer tipo, ou alguma alteração na coluna vertebral, doenças crônicas, qualquer alteração, qualquer lesão músculo-esquelética que pode ser antes da participação na pesquisa. Utilização de marca passo, cardiac pacemaker, é marca passo, mulheres no período menstrual, grávidas, ou a utilização de analgésicos, anti-inflamatórios, ou relaxantes musculares nas últimas 48 horas. Então, pode perceber que pelos critérios de inclusão e exclusão, está muito bem desenhado esse estudo. E aqui, um outro ponto importante, quando você for ler o estudo, vê como é que ele fez o cálculo da amostra. Muita gente me pergunta de cálculo amostral, se é bom ou ruim. Aqui foi um bom cálculo amostral, utilizando a diferença média. Então, muito interessante a forma que ele fez o cálculo amostral aqui, vale a pena vocês olharem especificamente isso. Agora, como é que foi feita a randomização e a alocação cega? A randomização foi feita estabelecendo qual manipulação o sujeito iria receber na primeira sessão e depois de 48 horas na segunda sessão. Então, ele recebeu uma manipulação, depois de 48 horas ele recebeu uma outra manipulação. Então, ele pode ter recebido a manipulação específica e não específica, ou a inespecífica e a específica em qualquer ordem. Porque 48 horas foi o tempo estimado para o washout, que eu vou explicar para vocês o que é. O procedimento, as informações sociodemográficas foram coletadas de todos os sujeitos. Sexo, idade, índice de massa corporal, peso, altura e dominância de membro superior. Os sujeitos foram instruídos a ficar deitado na posição supina, para o limiar de dor à pressão no braço dominante, utilizando um algômetro de pressão. Às medidas seguintes, o avaliador deixou a sala e depois disso o terapeuta aplicou a intervenção, a manipulação específica em C6 e C7 ou não específica na cervical. Então, ele recebeu ou uma manipulação específica em C6 e C7 ou uma manipulação não específica na coluna cervical. Imediatamente depois do procedimento, o terapeuta saiu, porque o terapeuta é o único que tem que saber o que aconteceu. Então, o avaliador e o paciente não sabiam o que estava acontecendo. Então, o terapeuta saiu e o avaliador, que mediu a primeira pressão, o limiar de dor à pressão antes, no braço dominante, fez a mesma coisa. Depois de 48 horas, o participante foi submetido a uma nova avaliação e imediatamente após recebeu outra manipulação e foi avaliado como aconteceu em todas as outras vezes. Então, como que estava? O paciente ficava numa sala, entrava o avaliador, ele avaliava o limiar de dor à pressão, saía da sala, entrava o cara para fazer a manipulação, esse cara que ia fazer a manipulação, ele aplicava a manipulação específica ou a manipulação não específica, saía da sala e o avaliador voltava para avaliar sem saber qual manipulação o cara tinha recebido, se era específica ou não específica, e isso foi repetido depois de 48 horas. Ou seja, o sujeito A, ele era comparado com ele mesmo e com o resto do grupo. O sujeito B era comparado com ele mesmo e o resto do grupo. Então, eu sabia, o indivíduo A, como foi o limiar de dor à pressão dele, antes e depois da manipulação específica e antes e depois da manipulação inespecífica. Entendeu? Então, assim, foi uma boa metodologia do estudo e o que acontece? Com esse tipo de metodologia cruzada, você consegue dobrar o N com facilidade. Você pega 10 pacientes e você, na verdade, vai ter dois grupos de 10, que ele vai receber a intervenção uma vez, na outra vez ele não vai receber a intervenção. Ou, no caso aqui, vai receber a manipulação específica e a manipulação não específica. O mesmo paciente. Então, ele funciona de controle para ele mesmo e a gente consegue formar dois grupos com mais facilidade. As intervenções. A manipulação cervical específica foi feita na altura de C6 e C7. Para essa manipulação, o sujeito foi posicionado na posição supina, tal, tal, tal. Vou mostrar para vocês como é que foi isso aí. Para a manipulação não específica, que era o controle, que era a comparação que ele tinha, o terapeuta se posicionou do lado do paciente, fez o movimento de rotação, na manipulação de rotação. O limiar de dor à pressão foi calculado com o algômetro à pressão, que é o básico que se faz, e o participante foi posicionado em decúpto dorsal, com as palmas das mãos na maca. O examinador, depois de limpar a pele do braço dominante, colocou o algômetro perpendicularmente ao antebraço, no aspecto posterior, 10 centímetros abaixo do epicôndilo lateral. E aplicou a pressão aqui, dessa forma, nessa região aqui, está vendo? Epicôndilo lateral, 10 centímetros para baixo, e aplicou a pressão de 40 quilos no algômetro. Imediatamente depois de cada medida, os sujeitos foram perguntados para apertar um botão que tinha no algômetro, quando a sensação de pressão começava a ser dolorosa. Então, o algômetro era pressionado, e a partir dessa pressão do algômetro, o sujeito pressionava um botão quando essa pressão estava indesejável. Aqui na figura A, eu tenho a manipulação específica. Aqui na figura B, eu tenho a manipulação inespecífica. Então, na figura A, era uma manobra aplicada na altura de C6 e C7. Na figura B, uma manobra inespecífica de manipulação da cervical. O que será que deu? Resultados. 21 sujeitos foram incluídos no estudo. Nenhum deles desistiu. Que bom. A amostra consistia em pacientes com o braço direito dominante, caucasianos, 11 homens e 10 mulheres, idade média de 22 anos, índice de massa corporal 72,3, um desvio padrão de 8 quilos, altura 1,78, mais ou menos 0,06, índice de massa corporal 23,8 e o desvio padrão de 1,1. A análise intragrupo mostrou que a manipulação específica melhorou de forma significativa o limiar de dor do paciente e não teve diferença significativa depois da manobra não específica. Ou seja, no presente estudo, à medida do limiar de dor à pressão, no antebraço, no aspecto da parte posterior, depois de aplicar uma única sessão de manipulação específica em C6 e C7 e uma única sessão de manipulação não específica em sujeitos saudáveis, a manipulação específica aumentou o limiar de dor à pressão no antebraço, na região do dermatomo, no entanto, não teve nenhuma alteração na manobra não específica. Adicionalmente, a manobra específica de manipulação, quando comparada com a manobra não específica, imediatamente depois, teve um grande tamanho de efeito. Esses achados mostram que a manipulação específica produz um efeito hipoalgésico mecânico na região do antebraço que corresponde aos miótomos de C6 e C7 em sujeitos saudáveis. Conclusão do estudo, a manipulação específica direta em C6 e C7 aumenta o limiar de dor à pressão no antebraço quando comparada com a manipulação não específica. Mais uma vez, eu mostro a vocês o título do estudo. Baixem esse estudo de 2021, super recente. Vale a pena vocês lerem esse estudo. Agora, prestem atenção em uma coisa. Entenderam o que é uma metodologia cruzada? Metodologia cruzada é exatamente isso. Os sujeitos foram controles deles mesmos em 48 horas depois. E manipular especificamente, manipular inespecificamente a coluna cervical pode ter diferença nos efeitos analgésicos que você quer produzir nesse paciente. Beleza? Então, fica a dica para vocês. coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Um beijo e até a próxima.